Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Bom dia, bom dia, super bom dia. Bom dia. Não levanta tão rápido as canexas, não o pessoal vai achar que tá vazia. Isso. Hoje eu falo do quê? Sobre psicólogos, psiquiatras e derivados. Super bom dia. Então, beleza. O que falar de psicólogos e psiquiatras? Eu não sei nada sobre o assunto, você sabe, Bia? Eu sei, sei mais ou menos, né? Não faço faculdade de psicologia, porém eu aprendi com a vida. A vida me ensinou. É mesmo? Muito contato com psicólogos? Muito contato com psicólogos, psiquiatras, pessoas que têm problemas, etc. O pessoal já acha que a Bia é meio maluca, agora vai ter certeza. Não, eu vou vir aqui pra quebrar esse tabu. Então vamos quebrar esse tabu. Bom, eu posso falar alguma besteira aqui, se você é um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. Me corrija nos comentários. Eu acho que os psicólogos e psiquiatras não assistem. Ah, vai saber. Vai ser minha psicóloga assiste. Beijo. Então escreve embaixo se alguém é psicólogo ou psiquiatra, mas prossiga. Então, bom. Vamos começar com o que é uma sessão de psicólogos, né? O que é? Como é que funciona? Como é que é? Você já ficou curioso sabendo como que é uma sessão? Eu fico curioso. Você já foi, não foi? Mas quando eu era muito criança. Ah, mas é diferente. Agora eu sou um cara renovado, não preciso de psicólogo ou psiquiatra. Quando você é criança e vai no psicólogo, você brinca como se fosse tipo uma brincadeira com um amigo, porque daí a psicóloga vai fazendo perguntas pra você. Quando eu era pequena e fui na psicóloga pela primeira vez, a gente brincava de Barbie. A gente brincava de skateinho, de dedo, sabe? E no meio da brincadeira, a gente conversava. Então ela fica te enganando o tempo todo. Não, é interagir. Porque assim, quando você conversa com uma criança, quando ela tá brincando, ela mostra muito sobre a realidade dela. Por exemplo, assim, a menina taca Barbie com o boneco lá. Ah, essa é a mamãe do boneco? Então, como é que ela trata o filho dela? A partir de perguntas, vai vendo como é que é a visão da criança. E quando a pessoa cresce? Por exemplo, hoje você vai na psicóloga e ela te dá uma Barbie também e deixa você brincar? Não, não. Como que ela tira informações suas? Pela primeira vez, quando você vai no psicólogo, eu tenho alguns que eles fazem alguns testes. Por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu fiz um teste de... 7x8, fala, fala. Não, é tipo desenho. Tem algumas vezes que eles vão lá te dar uma flor e falam assim, ah, desenhe uma casa. Uma casa que você acha bonita. E aí você desenha e ela faz uma pergunta. Tipo, ah, quem mora nessa casa? Vamos inventar. Quem vive nessa casa? Essa casa é muito quente, é muito fria. E daí você vai falando. Ou tem alguns outros testes que eu não sei, porque eu nunca fiz. Que é assim. E aí, tipo, na sessão de psicólogo, você chega lá quando você é adulto. E você fala o que você quiser falar, entendeu? Às vezes você fica quieto olhando pra cara dele, então, deve que então. Porque assim, você tem que falar o que você quiser falar. Porque o seu cérebro, o seu subconsciente tem que falar. Você coloca pra vocês verem o que que tá acontecendo. Então, não é nada forçado. Por exemplo, não tem que ser nada forçado. Ainda tem que ser coisa direta. Teve uma vez que eu fui na psicóloga e eu falei a sessão inteira sobre insetos. Porque eu tava com vontade. E ela ouviu. E ela paga pra isso? E ela ouviu e entrosou no meio, entrosou no fundo dos insetos. E aí, assim. Ela deve estar com fone de ouvido. Nem deve ter esse tempo que tá falando. Não, não, não. Esse é o negócio. Pra que serve uma sessão que você vai ficar falando uma hora sobre insetos? Não, esse é o negócio. Porque o psicólogo, quando você vai fazer psicologia, você tem que querer tratar as pessoas. Então, não é qualquer pessoa. Quando você vai no psicólogo, ele quer entender você, entendeu? Quando você fala pro psicólogo, tive um sonho. Jesus, os olhos dele brilham. Eles quase não choram porque eles querem entender os seus sonhos. Me conte mais sobre isso. E se você não tiver explicação nenhuma do seu sonho? Tem. Sempre tem. Nossa, hoje eu sonhei com uma borboleta que morreu afogada. Qual que é a explicação? Não, tem explicação. Porque todo sonho que você tem é a sua cabeça tentando reorganizar os seus sentimentos, suas emoções. Por exemplo, quando você sonha que você é uma borboleta que você afogou na privada, você tem que entender o que isso significa. E não é numa cartilha de sonhos que vai estar lá. Será que não? Porque as coisas representam cada coisa pra cada um. Isso é semiótica, amigos. Libera cima pra um bicho. Você tá que tá hoje, hein? Deixa eu te contar a única experiência que eu tive com o psicólogo. Que é o seguinte, pra quem acompanha o Superbondia e sabe um pouquinho da minha história, sabe que quando eu era criança, não lembro quantos anos, eu era bem pequeno. Eu vi um vídeo no Fantástico. Bem pequeno do meu tamanho? É, bem... não, um pouco maior, né? Daí, eu vi um vídeo no Fantástico sobre autópsia do ET. E quando eu assistia, eu tava sozinho, eu era criança, tava frio, tava de braço descoberto, tava escuro. E eu achei que era verdade, porque o Fantástico que a mãe falou que era de verdade. Então apareceu tipo... Aquela imagem do extraterrestre sendo decepado e aquilo lá mexeu bizarramente comigo. Tanto que eu comecei a ter tiques nervosos e eu só conseguia dormir olhando... Tipo assim, eu só conseguia dormir no cansaço. Eu tinha que olhar pra janela, olhar pra porta do guarda-roupa, olhar debaixo da cama. E janela, porta do guarda-roupa, debaixo da cama, janela, porta do guarda-roupa, só assim. Porque eu achava que o extraterrestre tava ali. E eu só dormia no cansaço e tenso. Daí, comecei a desenvolver os tiques nervosos. Tipo, eu parei de falar com as pessoas, não conseguia falar com as pessoas. Ficou assim, agora. Eu ia falar com você? Eu ia fazer assim, ó. Eu não conseguia falar. Daí eu olhava as pessoas na TV e falava assim, Nossa, como que eles conseguem dar entrevista? Como que as pessoas conseguem falar assim? Porque é como se fosse gago, sabe? Não conseguia falar, chegava na pessoa e fazia... Daí que tinha outro tique, que era do pescoço. Que eu ficava mexendo no pescoço assim, tentando estralar. Qual que era outro? Tinha uns tiques muito loucos. Ah, nossa, eu lembrei agora. Tinha um tique que era assim. É engraçado esse. Eu imaginava que saía... Não sei por que eu tô falando isso. Tá. Eu imaginava que eu tava andando de carro. Daí tinha o retrovisor do carro. Daí, antes de passar no poste, eu fazia assim com o dente, ó. Porque daí eu, tipo, soltava um elástico. Daí eu ficava segurando com o dente. E quando passava outro poste, eu batia de novo. Daí soltava outro elástico e juntava os dois postes. Tava fosegado. E isso tudo por causa do extraterrestre. Porque eu não dormia. Eu ficava denso nisso aqui. Daí eu fui na psicóloga. E eu não lembro exatamente quando foi a sessão. Porque faz muito tempo. Mas... Ela até me deu uns remédios lá e tal. E depois passou. Passou o medeiro. Três passaram os tiques nervosos. E tudo chegado. Não sei qual foi o nome do problema que você teve. Porém, eu acho que, assim, você só deve procurar um psicólogo quando você tá sofrendo alguma coisa que influencia muito na sua vida. Por exemplo, assim, quando você sente muita ansiedade e não consegue sair. Quando você não consegue ter uma vida normal. Que tem algum problema, alguma coisa na sua cabeça. E aí que eu decidi procurar um psicólogo. Mas você não falou que todas as pessoas precisariam procurar um psicólogo? Então, eu preciso que iriam pra ver algumas coisas. Mas tem algumas pessoas que não lidam bem com o psicólogo. Porque você tem que querer pra ir pra um psicólogo. Não tem como ser forçado. Ou... Ai, vou forçar meu filho aí no psicólogo. Tipo, não tem como. Só assim... Eu não iria sozinho quando era criança. Não, mas crianças, né? Agora, depois de adulto, não tem como você forçar, sabe? Ou só se o adulto tiver algum problema. Por exemplo, ou não conseguir dormir, ou tiver medo de sair, ou tiver muito medo de alguma coisa. Ou tiver alguma coisa, sei lá, não conseguir comer, algumas coisas. Quando tiver algum problema que tá afetando a vida dele. Daí ele deve procurar um psicólogo pra trabalhar. Não, um psiquiatra. Psiquiatra é depois. E como é que é do psiquiatra? Fala pra gente um pouco. Então, psiquiatra é um médico que receita remédios. Por exemplo, assim... É um negócio mais pesado. Mais pedreiro. Não, é... É um psiquiatra, ele também é um clínico... É um... O quê? Clínico geral? Um médico? É, acho que é um clínico geral. Pode receitar... É, pode receitar remédio. Pode ficar lá no postinho pra atender todos os tipos de doenças, etc. É um médico, entendeu? Ele vai receitar. A única diferença é quando ele tá com um psiquiatra, ele vai receitar remédio pra sua cabeça. Porque ao contrário do que muitos acreditam, não é uma coisa assim... Ah, é na mente. É físico o negócio. Porque assim, quem não sabe... A nossa cabeça, quando acontece alguma ação, a nossa cabeça, os neurotransmissores, eles... Eles liberam algumas químicas que fazem você se sentir feliz, ou se sentir triste a partir daquelas coisas. Totalmente hormonal. E tem algumas pessoas que elas não produzem essa neurotransmissores e daí eles... Por exemplo, assim, quando você tá acontecendo alguma coisa feliz, ou às vezes eles liberam neurotransmissores de ansiedade, quando não tem ansiedade. E daí você se sente ansioso quando tá acontecendo nada, porque ansiedade, vocês sabem que é uma coisa natural do ser humano, que ele precisa sentir ansiedade. Igual medo. Se um ser humano sente medo, né, a gente... Vai fazer que nem a... A rata que se matou ali, quase. A ratinha que pulou do pé. São coisas necessárias. E às vezes as coisas necessárias acontecem quando não são necessárias. E aí que tá o problema, daí você tem que tomar remédio pra calibrar ali dentro as coisas, entendeu? Mas, por exemplo, psiquiatra você nunca foi, né? Já foi. Já foi? Já foi. Ah, você não vai contar porquê, né? Não, não vou contar porquê. Mas eu queria contar um pouco, eu queria falar com as pessoas sobre preconceitos contra algumas doenças, porque assim... Porque tem gente que acha que vai... É uma coisa que eu sofro muito, que eu vejo muito, porque assim, eu conheço várias pessoas que vão em psiquiatra, pessoas assim, normais, pessoas que vocês nem imaginam que vão em psiquiatra, que vão, vão em psicólogos. Você é uma pessoa que as pessoas nunca imaginavam. Eu já sou meio diferente, então as pessoas podem até desconfiar, mas tem pessoas mais... que agem mais normalmente que vão, porque são pessoas que precisam, sabe? E não é uma coisa louca, é a mesma coisa que você ter diabetes, sabe? Você não quis ter diabetes, e você não consegue controlar diabetes, também não tem cura, sabe? Uma coisa que você tem que tomar remédio pra você conseguir viver normalmente. É uma coisa chegar pra um cara que tem diabetes e falar assim, então, você tem que melhorar. Então ele não pode fazer nada? Não pode fazer nada, porque, meu... Ou, ah, você não tá se esforçando direito. Entendi. Ora pra Deus te curar. Tipo, Deus pode curar, né? Alguém não acredita. Porém, não é assim que funciona, sabe? Você tem que tomar remédio, você tem que se tratar. Não é assim, ah, vou sentar e vou tentar melhorar. Pior coisa que você pode falar pra alguém que tem depressão, é vou sentar se esforçar direito. Não falem isso, por favor. É um tiro na cabeça dela. Porque a pessoa já tá mal, ela tá sentindo aquilo. Você vai lá e esfrega ela no chão. É horrível essas coisas. Tenso, né? Tenso. Muito tenso. Então, acho que a gente falou que tinha que falar, né, sobre isso. Você quer contar alguma experiência, alguma coisa assim? Alguma coisa diferente que tenha acontecido com o psicólogo? Alguma dinâmica? Aconteceu coisa diferente, dinâmica com o psicólogo. Quando eu era pequena eu tava indo na mesma psicóloga, porque eu vou na mesma psicóloga faz um tempo. Mas eu parei, sabe? Não é uma coisa... Manda um beijo pra minha linda psicóloga. Tá bom, tá mandado. E teve uma vez que eu queria muito irritar ela. Porque, assim, psicólogo a gente tem uma relação de amor e ódio, às vezes, né? Às vezes você irritou, você não quer mais ver a cara dele. E, às vezes, você ama ele de paixão. Acontece isso no meio do tratamento. Às vezes, seu cérebro bloqueia ele e fala assim, não vamos falar com o paixão sobre isso. Porque eu não quero falar sobre isso, não tô pronto agora. E daí você meio que odeia psicóloga. Às vezes você ama que você precisa ser tratado. Então, daí tinha uma vez que eu queria irritar a minha psicóloga. Eu era bem criança. E o chão dela era de taco, sabe? E eu fiz derramar água e ficar escorregando. De propósito? De propósito. No chão de taco de madeira. Gente boa. E ela não ficou brava. Ela deve ter ficado, mas ela tentou passar pra você que ela é muito... Não, mas ela é muito legal. Não tem como. Não tem como ficar brava? Ela só fica brava quando eu não tome os remédios. Daí ela fica brava. Ela fica puta da cara. Ela não gosta. Ela me briga, dá uma bronca fodida em mim. Tirando isso, sossegado. Tirando isso, sossegado. Pode ficar cagada na frente dela e esfregar a sossegada. Não, né? Então, beleza. Então, tá bom. Vamos ficar... Eu falei pra você levantar mais devagar esse copo pra achar que tem coisa... Mas tá vazio. A Cintra tomou tudo. A Cintra tomou todo o café que tinha aqui. Agora a gente ficou sem café, ó. Acho que a gente chegou nos 11 minutos. A gente tem que parar agora. Super bom dia. Super bom dia. Mega Mamute. Dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto